E elas bateram na minha porta! Você vai bater em você lá? Você é louca? Louca são elas! Vai, eu tô gravando! Eu vou chamar a polícia! Eu vou chamar a polícia! Você chama o seu pai aí, irmão! Eu chamo! Vai, você é louca! Você tá batendo criando! Louca! O que elas fizeram batendo na minha porta? Eu não sei! Não são minhas filhas! Os vestes de suas mãos na bunda! Não são minhas filhas! E daí? Você tá louca! Louca! Olha a minha criança aqui! Tudo bem! Tá vendo a minha criança? Você deixaria alguém bater nele? O que é que é? E você deixaria alguém bater na sua porta? Ih, é uma criança doente? Você acha que você... Meu filho tá doente, louca! Meu filho tá doente! Isso! É isso mesmo! Tá bom! Elas foram da minha casa, bateram na porta! Saíram correndo! É! E saíram correndo! Você acha isso certo? Não, não acho melhor que elas... Então pronto! Você acha que elas batendo na minha porta? São grandes, não são crianças! São crianças? Não, elas são adolescentes! Elas são adolescentes! Crianças! Liga na portaria, irmã! Agora! Liga agora! Liga! Liga agora! Eu vou lá agora! Que surtada! Meu Deus do céu! Surtada é seu rabo! É! Vai tomar remédio! Surtada é seu rabo! Vai tomar remédio! É o seu rabo que atrapalha! Pelo amor de Deus! Eu não sou de ninguém na minha porta, você não! Minha criança tá doente de 5 anos! Tá bom? Surtada é seu rabo! Arrombada! Segunda! Nossa, deixa que medo! Pode cair, pode cair! Ai, só tava brincando de baixo! Pode cair! Ela vai chamar a polícia? Eu quero que é meu pai! Não, pode cair! Ai, meu pai! Tudo bom, gente! Calma, mas ela te bateu muito? Ela bateu assim, assim, e ela estourou na minha cara! Ela bateu na sua cara? Ela bateu no ar e no meu corpo! E gritou na perda! Ela pegou os meus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos devagar de novo! Só pra registrar, né? Pra uma da criança! Eu vou entrar com o processo, quanto que ela não leva ela aprender! E você não vai chamar a polícia, não? Você não vai chamar a polícia, não? Fica de novo! Você quer o que? Cadê o que? Pouco! Cadê o que? Cadê o que? Só quando a gente fala com ela, que ela para, sabe? Olha, Nicole! Será que se eu ganho? Obrigado.